Cacau e do Chocolate É a 30ª edição do Chocolate Festival, que acontece em Ilhéus, no sul da Bahia. O evento reúne em 4 dias autoridades, produtores locais, indústria, expositores e, claro, aqueles que amam o chocolate. A programação é bem diversificada, com palestras, fórum, exposição de artesanato e muito chocolate. Eu acho que o festival é uma vitrine. Independente de quanto se venda aqui, a gente está expondo o nosso produto para muita gente, não só de Ilhéus, mas Itabuna e outras cidades também. Eu acho que esse é o nosso maior objetivo, é vender o nosso produto, mas também ser visto. Porque a gente precisa estar no mercado, tem que estar inserido e só no evento comum desse posto, desse tamanho, para a gente conseguir ter essa visibilidade. A questão da produção do chocolate aqui na nossa região, isso aí que é explorado não só no Brasil, mas como em todos os países. No mundo, então, o nosso chocolate, o nosso cacau, então, isso movimenta a economia. Então, é um evento de grande importância que virou tradição aqui em Ilhéus, né? Isso e toda a região, o litoral sul. É um excelente festival, né? Que valoriza ainda mais a nossa região, a região cacaueira. Traz o turismo para a nossa região. E é algo bacana para você trazer a família, você trazer a mulher, degustar um bom chocolate e se divertir. Adorei que eu aprendi a degustar. E vou avisar para as outras pessoas como que se come um chocolate. Agora espero o ano que vem voltar novamente. E vou avisar para as outras pessoas como que se come um chocolate.